O Conselho Institucional do Ministério Público Federal negou por unanimidade um novo recurso da defesa do senador Flávio Bolsonaro contra um inquérito eleitoral sobre falsidade ideológica. O senador é suspeito de ter apresentado valores de um apartamento diferentes e menores do que o valor real em declarações de bens entregues à Justiça Eleitoral em 2014 e 2016. Esse foi o terceiro pedido de arquivamento em dois anos.